Perfeito. Ah, vocês estão vindo? Ótimo, 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 ótimo. Saiam daqui, eu não vou deixar ninguém quebrar nada, hein? Quebrar? Tem alguma coisa quebrada na casa? Não, 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 não tem nada quebrado aqui. Bom, estávamos pensando no que fazer quando sentirmos saudade e vamos escolher uma estrela pra gente olhar ao mesmo tempo. Claro, sem problema. Dá pra parar de fazer pergunta idiota, seu insuportável. Quem você passa a mando de insuportável? Não, eu não chamei a senhora de insuportável, não. Tem uns bichinhos aqui no jardim, nada com o que se preocupar. Que tal a gente trocar de blusa? Aí a gente sempre lembraria o cheiro um do outro. Eu não quero seu fedor horrível na minha casa. O quê? Não, 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 não. Eu quero seu cheiro, sim, sim, sim. Senhor Robinson, senhor Robinson, senhor Robinson, senhor Robinson, senhor Robinson, senhor Robinson. É, sim, podemos, podemos terminar a conversa assim. Ah, para de falar! Não, 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 não. Senhor Robinson. O que é? Quer seu presente de despedida? Depois disso vocês vão embora. Talvez mais ou menos. Ah. O que é isso? De despedida é nossa canção, como as pessoas dos filmes dão. Não são bons filmes, é, não são. Mas vamos ao fim então. É hora de você partir. Mas saiba que não vamos jamais deixar você ir embora de vez. Quando acordar ou for dormir, perto ou longe vai sentir, não vamos te deixar ir embora de vez, não. Nas montanhas ou no mar, juntos vamos sempre estar, não vamos te deixar ir embora de vez. Seu cheiro não vamos esquecer. Seu cheiro não vamos esquecer, gostamos dele pra ver, não vamos te deixar ir embora de vez. Nunca vamos te deixar. Que bom que vieram. Eu vou mostrar a casa. Vai rolar mesmo, cara. Eles chegaram prontos pra assinar os documentos. Aí vamos perder o senhor Robinson pra sempre. Ah, senhor Robinson, se tiver me ouvindo, dá um sinal. Diz como fazer você ficar. Sabó tem a venda. Sabó tem a venda. Sabó tem a venda. Cara, você podia ter falado. Tá, sabó tem a venda. Ah, boa ideia. Agora que viram o jardim, podem fazer a gentileza de me acompanhar para dentro. Eu não faço ideia porque eu estou fazendo referência nem falando assim, mas por favor, só me ignorem. Vou preparar um café. Fiquem à vontade. Tem maldade nessa casa. Eu disse que tem maldade nessa casa. Só tenho coragem de levar vocês até aqui. Estão por conta própria agora. Não levou a gente a lugar nenhum? Estão sozinhos agora. Você não... Ah, tudo bem, obrigado. Estão sozinhos. Estão sozinhos. Ah, ah, ah 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 A senhora quer ver o banheiro? Talvez depois Essa é minha esposa Margaret, não se preocupem, ela não vem com a casa Sua casa nunca será boa o suficiente Senhora, esse bairro é seguro? Ah, nunca tivemos problemas, eu diria que é bem Bote esposa, onde eu posso vir? Vai pro chão! Até parece, me soltam daqui a 30 dias e eu vou continuar com os meus crimes, começando por aqui Não comigo aqui, agora vai pro chão Não! Senhor, levanta senhor, você tem o direito de permanecer calado, cuidado com a cabeça Ei, esse não é o seu carro, tá acusado de roubo de veículo Uau, a polícia dá mais medo do que os criminosos Vamos dar uma olhada lá em cima Eu sou a lei E aí E aí E aí E aí E aí